Olá, paz do Senhor a todos! Eu sou a pregadora Tia Lu e hoje eu vim aqui falar rapidinho com você. No Salmo 34 e o versículo 19 vai estar escrito assim Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. E este versículo está querendo falar comigo e com você. Muitas vezes você pode se sentir sozinho. O inimigo da nossa alma, ele quer que você pense e acredite que você está sozinho nos momentos difíceis da sua vida. Mas o nosso Deus, ele é fiel e ele está conosco todo o tempo. E Jesus nos fez uma promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos dos séculos. Então, não pense que essa luta é maior do que você, que você não vai conseguir enfrentar. Que esses obstáculos, eles vão fazer você parar. Não pense nisso. Nós precisamos vencer. E como vencemos? Um dia após o outro. Com oração, com jejum, com alegria. Por que alegria? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você está, neste momento, assistindo este vídeo, está triste, preocupado, lembre-se que as promessas do Senhor é para a minha vida. É para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.